A eleição de José Pereira, da mesa diretora da Câmara, nós temos o integrante do MDB, o Hernani, e os dois secretários do Progressistas. Isso aponta já para uma articulação, para o senhor aumentar o seu bloco de apoio dentro do Legislativo. Como é que o senhor viu esse resultado no Legislativo? Sim, a política é a arte da soma. Nós temos que somar para poder multiplicar. Então, de fato, nós estamos dialogando com todos os partidos políticos que têm representação na Câmara e nós já demos um primeiro passo no sentido de construir uma aliança em favor de Rio Claro, para resgatar Rio Claro, porque é uma situação muito difícil. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.